Militantes, missionários, vão avante, a serviço do reino. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, eu quero glorificar a Deus, porque Ele tem sido bondoso comigo. E uma vez mais me permite assumir uma tribuna para falar das suas grandezas. Através da sua poderosa palavra. É sempre uma honra retornar a essa terra, fazer parte desse congresso que tem abençoado muitas vidas. E estar aqui ao lado do meu amigo, pastor Adão Santos, e da minha amiga Bispeguimara. Que Deus possa, reverendo Adão Santos, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Que essa família, a cada dia a mais, possa prosperar, crescer na graça do Senhor. E que através desse ministério, muitas vidas sejam alcançadas para a glória do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Raineri, está ali. Sua esposa. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família, Miquel, Agileandro. Todos os irmãos que estão aqui nessa noite, que vieram buscar da parte de Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida. Que a sua entrada pelas portas desse ginásio nessa noite, seja uma entrada de bênção. Que Deus possa te alcançar através da graça dEle, da palavra. Que a sua oração chegue até o trono do Senhor, como cheiro suave às narinas dEle. E que Ele possa trazer resposta para a tua vida, de uma forma ímpar e de uma forma poderosa. Da mesma forma, você que está aí nos assistindo, está acompanhando o culto pelas redes sociais. Que você seja alcançado pela palavra de Deus. Que as bênçãos de Deus invadam a sua casa. E que você possa testemunhar do grande amor de Deus sobre a tua vida. Já quero aqui transmitir um abraço à minha esposa, a pastora Luciana. Estão lá intercedendo. Meu filho Daniel Hassan. Pastor Adão, ele agradece o convite. Não pôde vir. Estava trabalhando hoje, não pôde vir. Ano passado ele esteve pregando aqui. Pastor Adão abriu uma oportunidade para ele. Foi uma bênção para a glória de Deus. Que Deus seja louvado pela minha família. Caroline, Luiz Felipe, Camila. Que Deus seja louvado. E pelo ministério que nós pastoreamos ali no Rio de Janeiro. Assembleia de Deus Ministério Cadóxia. Estão nesse momento também ligados com Deus. Lá intercessão. Para que o Senhor possa nos usar aqui. Para ser bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Que nos ouve e serão alcançados por essa palavra. Meus irmãos. Nós vamos ganhar tempo aqui nessa noite. Quem quer ouvir a palavra de Deus aqui? A turma do Glória a Deus e do Aleluia está por aqui ainda irmãos? Glória a Deus. Eu já vi que está aí irmãos. Amém? Primeiro a Samuel capítulo de número 17. É um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Mas que Deus ele tem algo para poder falar aos nossos corações. Aqui na noite desse dia. Primeiro livro do profeta Samuel. Samuel capítulo de número 17. Nós vamos estar aqui lendo somente dois versículos. Para o bom entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Nós vamos ler quatro versículos aqui irmãos. Versículo 1. Versículo 2. Versículo de número 24. E versículo de número 48. Observe se alguém sem Bíblia perde você. Dá uma carona para ele aí. Para que todos possam acompanhar essa porção. Louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo. Que sempre tem nos conduzido com muito caminho. A Nara. Uma trabalhadora aguerrida desse congresso. Assim como toda a assistência. Que todos os irmãos têm dado aqui nesse congresso. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores. Você que muitas das vezes não é alcançado pelas câmeras. Pelo público. Mas que através de vocês. Esse congresso aqui está sendo realizado com excelência. Que Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 17. Versículo 1. Quem achou diga bem alto. Eu sou crente. E quem não achou diga. Eu também sou. Graças a Deus por isso. E quem não é vai ser em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo de número 17. Versículo 1. Diz assim. E os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra. E congregaram em Socó que está em Judá. Diga comigo. Socó. Está ruim demais. Socó. Que está em Judá. Diga. Está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém Saúl e os homens de Jael se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho. E ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo de número 24. Porém todos os homens de Jael, vendo aquele homem, Fugiam e temiam diante dele. Versículo 48. Versículo 48. E sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Versículo 24 mais uma vez. Porém todos os homens de Jael, vendo aquele homem, fugiam e temiam diante dele. Diga comigo. Fugiam e temiam. Mais uma vez. Fugiam e temiam. Versículo 48. Agora você pode se assentar e somente você que crê que essa palavra é poderosa para falar contigo independente do pregador. Diz ocupa as tuas mãos, aplauda e glorifica Jesus por ela. Aplauda mais forte, meu irmão. Você está aplaudindo a palavra de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Meus irmãos, olhem para cá. O texto que nós lemos aqui nessa noite é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Com certeza a maioria dos irmãos que estão aqui já ouviram algumas ministrações acerca desse texto. Talvez você, como um bom conhecedor da Bíblia, conheça esse texto aqui de Cori Salteado ou até mesmo já tenha falado sobre ele algumas vezes. Mas eu quero crer que a nossa entrada por esse ginásio nessa noite é um propósito do céu. Eu entendo que em todo o tempo que nós estamos aqui, o Senhor está falando conosco, nos orientando e nos direcionando para que nós possamos tomar posse de todas as promessas que ele nos tem feito. No texto que nós acabamos de ler agora, nós vamos ver uma vez mais os filhos teus se reunindo e se levantando contra a nação de Jael. Quem foram os filhos teus na Bíblia? Os filhos teus eram os arquirrivais da nação de Jael, da nação eleita de Deus. Em toda oportunidade que os filhos teus tinham, eles tentavam destruir a nação de Jael. E essa daqui não foi a primeira batalha que Jael vai enfrentar os filhos teus. É bem verdade que Jael até essa batalha já havia passado por algumas outras batalhas contra o exército dos filhos teus. Em algumas ou na sua grande maioria, Jael vencer as batalhas, mas também já houve derrotas da parte de Jael para os filhos teus. Esse texto que nós acabamos de ler agora vai nos mostrar a última batalha que Jael vai ter contra essa nação. Por mais uma vez, o rei dos filhos teus, o rei Aques, vai reunir os seus exércitos e vai intentar contra a nação eleita de Deus. Em contrapartida, o rei de Jael, Saúl, ele vai reunir as suas tropas de guerra, ele vai reunir os seus homens de batalha e vai colocar as suas fileiras para a batalha dentro do vale de Carvalho. Só que algo nesse texto vai me chamar a atenção nessa noite. É onde os filhos teus estão posicionados para poder lutar contra os israelitas. O versículo de número 1º, que está inserido no capítulo de número 17, vai nos dizer que os filhos teus, eles vão se reunir e eles vão acampar em Socor, que está em Judá. Basta nós entendermos que toda nação, ela é cercada por uma fronteira, toda nação, todo estado. Ele vai ter um limite territorial e esse limite é conhecido como fronteira e toda nação forte. Ela protege as suas fronteiras, toda nação que tem cuidado com ela, vai proteger as suas fronteiras. Só que algo vai me chamar a atenção no texto. É que o inimigo, pastor Adão, ele não está do lado de fora da fronteira. O texto vai nos dizer que os filhos teus vão invadir, eles vão ultrapassar as fronteiras de Israel e vai montar acampamento dentro do território de Israel. Eu não sei se alguém já começou a entender aqui nessa noite, que por causa de uma falta de vigilância, O inimigo vai adentrar no território de Israel e de dentro do território. Eles vão desafiar a nação de Israel para uma luta. Algo vai me chamar a atenção no texto. É que Israel está preparada para a guerra. E agora vai se levantar um homem de dentro do arraial dos filhos teus. E a proposta desse homem não é guerra. Ele vai gritar pela manhã e pelo final da tarde, dizendo, Dá-me um homem dentro do exército de Israel, para que este possa lutar comigo. Porém, aquele que vencerá luta. O seu exército vencerá a guerra. E quando nós analisamos esse texto aqui, nós vamos entender que Israel agora está vivenciando uma das suas piores crises. Porque no versículo de número 24, o texto vai nos dizer que os homens de Israel estavam temendo e estavam fugindo diante daquele gigante. Eu não sei se alguém aqui já começou a notar que o inimigo está abalando as estruturas de Israel. Por que, pastor? Porque quando o texto cita os homens de Israel, estamos falando dos guerreiros mais capacitados. Que existiam naquela época para formar o exército de Israel. É justamente esses homens que estão temendo. Eles estão se acovardando diante dessa afronta. Aquele que era para lutar. Está desequilibrado diante da situação. O inimigo está ganhando no grito. O inimigo dominou o psicológico dos guerreiros. E eles agora simplesmente vão abrir mão de ir para a batalha. E o pior perdedor que existe não é aquele que não vence. Mas é aquele que nem tenta. Aqueles que eram para lutar. Sem ao menos pensar no que iriam passar pela frente. Eles vão abrir mão do seu chamado. Eles vão abandonar as suas responsabilidades. E Israel está vivendo agora uma das suas piores crises. E é justamente nessa hora que Deus vai apresentar Davi no cenário. Quem era Davi, pastor? Davi era alguém que havia sido escolhido por Deus. E sobre a vida dele existia o Monsamo. A primeira coisa que eu aprendo aqui na noite desse dia. É que aquele que é capacitado por Deus. E está debaixo de um Monsamo. Ele não se acovarda diante das afrontas do adversário. Aquele que está debaixo de um Monsamo. Ele aproveita o cenário de crise para superar e fazer as pessoas entenderem que Deus está com ele. Só para começar a quebrar o clima aqui nessa noite. Eu vou pedir que você profetize na vida desse irmão que está do teu lado dizendo. Esse tempo de luta. Diga para ele. Não é para a tua derrota. Oh meu Deus. Só teve uma irmã ali que pegou. Já que ela pegou, você continue profetizando dizendo. É nesse tempo de crise que Deus vai mostrar o teu valor. Que Deus vai mostrar quem você é. Porque enquanto tem alguém fugindo. Ainda tem alguém debaixo da unção que vai se posicionar. Eu vou continuar para ver se você pega. O adversário não vai levar no grito. Ele não vai levar na afronta. Porque eu estou pregando para alguém que foi chamado, escolhido. E não vai abrir mão do chamado. Eu vou continuar para ver se você pega. Porque às vezes é necessário Deus deixar o pau quebrar. Às vezes é necessário Deus deixar a crise chegar. Porque é nessa hora que nós vamos ver quem é quem. E eu já vou te dar um conselho. Deixa fugir quem quiser fugir. Deixa abandonar quem quiser abandonar. Mas você não vai. Você vai permanecer. Você vai continuar lutando. Você vai continuar perseverando. Eu vim aqui nessa noite pregar para alguém. Que está debaixo de afronta, de acusação, de luta. O adversário chegou. Invadiu teu território sem ser convidado. Ele já até passou do limite. Ele já montou acampamento naquilo que é teu. E ele está pensando que vai te desestabilizar. Só que enquanto nós estamos aqui no Militantes. Deus está te dando condições emocionais. Espirituais. Intelectuais. Físicas. Para quê, pastor? Para retomar o território. Porque ele vai ter que bater em retirada. O território é teu. O ministério é teu. O chamado é teu. A família é tua. Esse sonho é teu. Esse projeto é teu. E ali o diabo não vai prevalecer. Pega na mão desse irmão que eu já estou começando a esquentar. Eu não vim lá do Rio de Janeiro para passear no crato, não. Eu vim lá debaixo de uma responsabilidade ministerial. E eu preciso liberar sobre a tua vida essa palavra. Porque enquanto você está aqui nessa noite, o Senhor está entrando nessa peleja. O Senhor está tomando partido por você. O Senhor manda eu liberar uma palavra. Porque na tua casa o diabo não vai prevalecer. Na tua família o diabo não vai prevalecer. Eu sei que ele entrou. Houve brecha. Mas ele vai sair de lá. Porque maior é aquele que te... Já levanta essa mão para dar um glória para Deus aí. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Tem gente que já entregou os pontos. Tem gente que está dizendo não vai ter como. Tem gente que está dizendo já era. Mas Deus preparou o momento para mostrar quem é de guerra. Deus preparou o momento para mostrar quem é e quem não é. Deus preparou o momento para poder mostrar a unção que derramou sobre a tua vida. O versículo de número 24 diz. Os guerreiros de Israel estavam fugindo diante daquele gigante. Pastor, por que eles já estavam fugindo? Está na Bíblia. Está mostrando aqui na Bíblia. O versículo primeiro, olhe para cá. Ele diz o seguinte. E os filhos teus se reuniram para a guerra. Versículo de número 2 diz que Saúl, ele reúne os seus homens para a guerra. Diga comigo bem alto. Guerra. Não, se tu não me ajudar, eu vou pregar até meia noite só de raiva. No 3, 1, 2, 3. Eles vão se reunir para a guerra. E o que é guerra, Miqueias? Guerra são dois grupos de pessoas lutando por algum objetivo. Guerra se luta em grupo. Guerra se luta com outra pessoa do seu lado. O que é guerra, pastor? Guerra são pessoas reunidas para poder lutar contra outras pessoas reunidas. No versículo de número 1, o rei Aques vai reunir pessoas. No versículo de número 2, o versículo vai dizer que Saúl vai reunir pessoas. E eles vão acampar. Eles vão colocar os seus frontes de guerra. Só que, de repente, vai sair um homem de 2,95 metros de altura. E a proposta dele não é guerra. A proposta dele é luta. Olha só. Ele vai se posicionar dentro do vale. E vai dizer, hoje não vai ter guerra aqui. Hoje vai ter luta aqui. Dá-me um homem para lutar comigo. Não sei se alguém aqui já entendeu. Porque tinha gente preparada para a guerra. Mas não estava preparado para a luta. Oh, meu Deus. Eu vou continuar para ver se você entende. Tem gente que é bom de guerra. Mas tem gente que é ruim de luta. E tem diferença de guerra para luta. Na guerra você vai ter alguém do teu lado. Na luta não. É você o teu oponente. E a tua vontade de vencer. Tem gente que só faz se alguém for com ele. Só faz se alguém fizer com ele. Tem gente que está choramingando pelos cantos. E dizendo, não é possível. Será que ninguém vai me ajudar agora? Só que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Para nos esclarecer algumas coisas. Para nos dar o entendimento de que luta é luta. E guerra é guerra. E se nós não tivermos a sabedoria. De sabermos discernir o que é luta e o que é guerra. E se estamos em luta ou se estamos em guerra. Nós vamos acabar fazendo besteira. Porque tem gente que Deus promoveu a luta. E está pensando que é guerra. Está querendo que alguém ajude ele. Só que Deus te trouxe aqui para dizer para você. Na luta é você sozinho mesmo. Na luta é você que vai ter que se posicionar mesmo. Na luta é você que vai ter que lutar mesmo. E não adianta ficar desequilibrado, desesperado. Dizendo, eu ajudei fulana e agora ela não me ajuda. Não é ela que não quer te ajudar. É Deus que não está deixando ela te ajudar. Eu estendi a mão para todo mundo. E ninguém estende a mão para mim agora. Não são as pessoas que não querem estender a mão. É Deus dizendo, você não precisa da mão do homem. Porque a minha mão já está sobre a tua vida. A minha mão já está sobre ti. E Deus está preparando alguém para a luta aqui nessa noite. Deus está capacitando alguém para a luta aqui nessa noite. Porque a guerra é coletiva. Mas o reconhecimento é coletivo. A luta é individual. Mas o reconhecimento também é individual. Davi foi chamado por Deus. Recebeu a unção em Samuel 16. A família olhou e disse, ele é cheio de Deus. Os vizinhos olharam e disseram, ele é cheio de Deus. O demônio entrou no Saúl, levaram ele lá. E Saúl disse, é cheio de Deus. Só que agora Deus precisa apresentar Davi para a nação. A nação que ele vai sentar no trono. Ele precisa ser reconhecido pela nação. E Deus está dizendo, Davi, ou você passa por essa luta. Ou você não vai receber a tua promessa. Porque tem gente que crê na promessa. Mas está se acovardando diante da luta. E eu vim aqui nessa noite profetizar na tua vida e dizer. Que a promessa de Deus é maior do que essa luta. A promessa de Deus é maior do que essa prova. A promessa de Deus é maior do que essa dificuldade. Vou dizer mais. Esse gigante está pensando que vai te amedrontar. Mas quando ele beijar a lona, você vai ver que Deus sempre foi com você. Pega na mão desse irmão, aperta para ver se ele ainda dá glória. Olha dentro do olho e diga para ele assim, não temas. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Diga para ele, não temas. Porque quem te chamou é fiel para te garantir. O mesmo que deu a missão é o mesmo que dá a condição. Deus nunca errou nas escolhas dele. E se ele te escolheu, ele sabe que você é capaz. Deus dá grandes lutas para grandes pessoas. Deus dá grandes provas para quem tem grandes promessas. Quanto maior a tua luta, maior vai ser a tua vitória. Oh papai, eu já estou todo arrepiado aqui. E eu vou ter que profetizar. Porque a tua casa está debaixo de promessa. A tua casa está sendo guardada por Deus. Enquanto você está aqui nessa noite, eu não preciso mexer com a tua emoção não. Anjos do Senhor já estão descendo. Já estão pelejando. O diabo tocou em quem você ama. O diabo feriu teu sentimento. Mas enquanto você está aqui nessa noite, Deus manda eu liberar essa palavra. É noite de retomada de território. Porque ninguém vai tomar ou tocar naquilo que é teu. O que é teu é teu e... Eita pá! Ai, 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 ai. O que é teu é teu e nada vai tirar. O que é teu é teu e nada vai impedir. Eu vim pregar pra alguém aqui nessa noite. Que não vai desistir. Não vai retroceder. Mas vai se posicionar diante da afronta. E vai lutar pelos teus objetivos. Tudo aquilo que o adversário quer. É mexer no teu emocional. Porque se ele ganha a mente, ele ganha as atitudes. Se ele ganha a mente, ele ganha o corpo. A pior derrota que tem para o ser humano não é a externa. A pior derrota que tem é a interna. Versículo 24. Alguém aqui está entendendo? Diga glória a Deus. Os homens fugiam sem ao menos tentar. O adversário está vencendo no gringo. Só que Davi, quando olha aquela situação, ele vai se incomodar. Aleluia. E ele vai dizer o seguinte. Quem é esse? Incircunciso. Aleluia. Pra falar assim do exército do Deus vivo. Escute isso que eu vou dizer. Ou você se encontra em Deus. Ou você não chega em lugar nenhum. Ou você tenha a certeza de quem você é em Deus. Ou você não vai chegar a lugar nenhum. Isso daqui é frase de quem sabe quem ele é na presença de Deus. Porque ele não está dizendo quem é esse gigante. Quem é esse filisteu. Ele está dizendo quem é esse incircunciso. O termo que Davi está usando é termo de alguém que não é escolhido. Porque o que é circuncisão, pastor? É o ato de aliança do homem para com Deus. Aquele que nascia de Abraão era filho da promessa. Aquele que passava pela circuncisão era alguém que estava firmando aliança com Deus. E Deus estava firmando aliança com ele. O que Davi está dizendo é o seguinte. Ele pode até ser grande. Mas quem tem aliança aqui sou eu. Ô meu Deus, só teve uma irmã ali que pegou. Ele pode até ser poderoso. Mas quem tem aliança aqui sou eu. Ele pode até estar na fama. Mas quem tem aliança aqui sou eu. Ele pode até estar no cartaz. Mas quem tem aliança aqui sou eu. Ele pode até ter seguidor. Mas quem tem aliança aqui sou eu. Ele pode até ser reconhecido. Mas quem tem aliança aqui sou eu. Bata no peito e diga para o diabo ouvir. Eu sei quem eu sou na presença do meu Deus. Ô meu Deus, só teve uma irmã ali que entendeu. Eu sei quem eu sou na presença do meu Deus. Quando você entender quem você é na presença do teu Deus. Não tem gigante, não tem inferno, não tem demônio, não tem satanás, não tem levante. Não tem oposição, não tem fofoca, não tem calúnia. Não tem perseguição, não tem nada que possa te impedir. Porque quem sabe quem é na presença de Deus. Não abaixa a cabeça, não retrocede. Quem sabe quem é na presença de Deus. Rompe, vai em frente. Se levanta quando cai. Sacode a poeira. E diz, Deus é aquele que me garante. Deus é aquele que me sustenta. Deus é aquele que me ajuda. Deus é aquele que está cuidando da minha vida. Davi está dizendo o seguinte. Ele pode matar quem quiser. Mas eu estou sendo guardado por Deus. É Ele que me guarda. Aleluia. Quem sabe quem sabe quem é na presença de Deus. Ele não precisa se explicar para quem não sabe. o irmão dele vai dizer, eu te conheço. Tu não vale nada, Davi. É uma praga, Davi. Só serve para atribular a gente. O irmão dele está dizendo, eu te conheço. Só que eu estou vendo o Davi mais importado com o conhecimento que ele sabe que ele é na presença de Deus, do que com aquilo que alguém está achando que ele é. Não, só teve um irmão ali que pegou. Aqui no Crato não tem, mas lá na cidade de Mesquita, onde eu pastorei, irmão, tem umas pessoas que deixam chamado, deixam a obra, abandonam tudo, vão embora. Por quê? Porque alguém falou dele. Porque alguém jogou piadinha para ele. Porque alguém falou pelas costas dele. Uma irmã, uma vez, disse assim, pastor, eu vou parar. Por quê, minha irmã? Porque estão falando de mim por trás. Eu disse, larga de ser boba, minha filha. Se está falando mal de você por trás, é porque está atrás. Se está atrás, é porque você está na frente. Se está atrás, você está na frente. Vai. Vai. Continua. Continua. Não é o que acham ao meu respeito que vai fazer de mim um vitorioso ou um derrotado. Eu sei que quem me chamou foi Deus. Quem me levantou foi Deus. Quem me escolheu foi Deus. Foi Deus que te buscou onde ninguém iria te buscar. Foi Deus que te escolheu quando ninguém queria te escolher. Então, pelo amor de Deus, dá-se ai, 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 ai. Larga de palhaçada. Larga de meninice. Larga de mimimi. Porque quem te chamou é poderoso. Não é essa linguaruda, esse fofoqueiro invejoso. Miserável que vai conseguir te parar. Maior é o Deus que você serve. Eu sei quem você é, Davi. Sabe nada. Só porque te vem louvar, acham que sabe quem você é. Só porque te vem pregar, acham que sabe quem você é. Só porque te vem passar na igreja, acham que sabe quem você é. Samuel, na escolha dele, viu a aparência. E Deus disse assim, eu não olho pela aparência. Ai, era pra ter dado glória. Eu olho pro coração. E o coração aqui, não é coração bomba, não. É coração metafísico. É alma. É sentimento. É caráter. É atitude. Tem muita gente fazendo barulho por ai. Mas de Deus não tem nada. Oh, meu Deus do céu. Só chegou a algum lugar porque é bajulador. Mas Deus está dizendo, você não precisa bajular ninguém. Você não precisa ficar puxando sardinha de ninguém. Porque aonde Deus quer te levar, Ele te leva a ponto final. E se eu fosse você, eu abria esse teu bocão de crente pentecostal. E dava pelo menos um glória pra Deus aqui hoje. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi vai se posicionar. Dá uma catucada nesse irmão que está do teu lado. E diga, apreciou. Você se posiciona ou vai dar ruim? Porque dessa luta, ou sai você ou sai ele. Quem vai sair, diga glória. Quem vai sair, diga glória. Aleluia. Aleluia. Ele vai se posicionar. E deixa eu correr pro final aqui, irmãos. Se não, ano que vem, pastor Adão não me traz aqui de novo. Olha pra cá. Olha pra cá. Quando ele se posiciona e levam ele até a presença de Saúl. Saúl vai olhar pra ele e vai dizer assim, menino. Você não vai conseguir. Porque ele é homem de guerra. Aí Davi olha pra ele e diz assim, o senhor está certo, chefe. Ele é de guerra. Mas eu sou de luta. Só tem uma irmã ali que entendeu. Eu não sei se o senhor percebeu. Mas o cenário não é de guerra. Porque se fosse de guerra, aqueles homens não estariam lá em cima da colina correndo de medo. O cenário é de luta. Eu vou te dizer um negócio. No mano a mano, eu sou bom. Porque quando eu estava cuidando das ovelhas de papai e vi um urso, eu fazia mano a mano com ele. Matava. E não deixava levar a ovelha de papai. Oh, não, não. Você não pegou, senão você tinha dado glória. Eu sou tão bom de mano a mano que uma vez um leão veio tentar levar uma ovelha de papai. Eu matei o leão e mostrei que eu sou bom de luta. E se eu matei o leão e matei o urso, não vai ser esse gigante que vai beijar a lona. Não vai ser esse gigante que vai ficar de pé. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não caí aqui de paraquedas não, meu filho. Eu tenho uma história. Ninguém viu, mas eu lutei. Ninguém viu, mas eu prevaleci. Ninguém viu, mas eu não desisti. Ninguém viu, mas eu não me entreguei. Ninguém viu, mas eu não fui seduzido. Ninguém viu, mas eu não aceitei a proposta. Pastor, melhora, porque eu quero dar glória. O que é matar gigante? Matar gigante é ser reconhecido em público. O que é matar urso e leão? É quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O maior sucesso do homem não é quando ele é reconhecido em público. O maior sucesso de um homem é quando ele sabe quem ele é. Sem ninguém julgá-lo ou apontá-lo ou querer dar méritos para ele. Pega na mão desse irmão aí que eu já estou sentindo Deus. Aperta para ver se ele ainda dá glória. Olha dentro do olho dele e diga, tu já venceu tantas coisas. É agora que tu vai parar? Levanta essa mão e dá glória. Sabe o que o Saul está dizendo aqui, Davi? Eu tenho história. Eu tenho história. Alá e a Súria. Ela é baia calamandarassé. De repente, hoje eu não vim pregar para uma multidão, como eu já preguei em vários anos aqui. Mas eu vim pregar para alguém que tem história. Eu vim pregar para alguém que tem história. Olha, eu vim pregar para alguém que passou lutas que ninguém viu. Mas continuou fiel a Deus. Eu vim pregar para alguém que chorou em secreto pensando em parar. Mas se manteve fiel a Deus. Eu vim pregar para alguém que teve motivos para abandonar. Mas preferiu se manter fiel a Deus. E a palavra que eu libero para a tua vida nessa noite é Nada daquilo que você suportou, por amor a Deus, vai sem vamos. Porque tudo aquilo que você passou, te preparou para esse momento. E esse é o momento da tua virada. Esse é o momento da tua história. Porque quando essa luta acabar, todos terão que ver, entender e saber que maior é aquele que te chamou. Aleluia! As pessoas, pastor Adão, nos julgam pelo nosso momento. Porque nós só valemos o que temos. É difícil dizer isso. Nós só valemos o que podemos proporcionar. Só que Deus não está nem aí para o teu momento. Primeiro, ele conhece a tua história. E segundo, ele já garantiu aonde você vai chegar. Então só teve uma irmã ali atrás que pegou esse negócio. Davi vai se posicionar, irmãos. E vai dizer, eu vou. Por que é assim, irmão? Quando alguém vê que tu não tem expectativas, eles vão saindo de perto. Mas quando eles começam a ver a tua convicção e que há uma esperança, eles querem se aproximar. Quer ver um negócio, só para você entender, um negócio maravilhoso dentro da Bíblia. Josué. A atitude de Josué. Olha para cá. A Bíblia diz que quando Moisés está direcionando o povo. E agora um exército vai se levantar contra ele. Ele vai para o monte. E a Bíblia diz que Arão e Ur estão acompanhando Moisés. Aí o texto vai dizer que Moisés dá um direcionamento para Josué. E qual é o direcionamento? Reúne os homens e vai para a guerra contra Amalek. Porque eu vou subir para o monte e vou interceder de lá. Olha para cá. O texto diz, nós conhecemos, que enquanto as mãos de Moisés estão estendidas, Israel prevalecia. Mas quando as mãos se cansavam e abaixavam, Amalek prevalecia. Quando as mãos estão estendidas, Israel vence. Mas quando as mãos arreiam, quem vence é o adversário. Só para você entender. Quando as mãos estão erguidas, Israel vence. Mas quando as mãos se abaixam, Israel perde. Pois é, Israel não está sozinho não, me queres. Arão e Ur estão com ele. Pessoas inteligentes. Que já entenderam a dinâmica. A dinâmica é a seguinte. Se a mão abaixa, nós vamos perder. Mas se a mão está levantada, nós vamos vencer. Quem é que gosta de perder, irmão? A dinâmica é a seguinte. É mão no alto para vencer. Então, se é mão no alto para vencer, eu vou ajudar a mão a ficar no alto. Aí o tema da pregação é, Deus está precisando de gente como Aram e Ur. Por que, pastor? Porque levantou a mão de Moisés. Só que levantar a mão de alguém, quando a mão levantada dá a vitória. Isso é fácil. Difícil é fazer como Josué. Não tem expectativa nenhuma. Mas se é para lutar, eu vou lutar. Então, Deus não está precisando de Aram e Ur. Deus está precisando de alguém que está do teu lado, quando não tem expectativa. Está do teu lado, quando tem expectativa. É fácil. Eu quero ver estar do teu lado, quando não tem expectativa. Quando é improvável. Quando parece que nada vai acontecer. Só que eu vim aqui nessa noite profetizar. Se tem Aram e Ur interesseiro e Deus está tirando. Deus já está trazendo um Josué para agarrar com você. Para pegar com você. Porque independente da expectativa. Aquele que entende de chamado e de projeto divino. Ele não abandona o companheiro. Ele não abandona a companheira. O Saul vai olhar. E ele vai dizer o seguinte. Vou até fechar a Bíblia aqui. Pega a minha espada. Pega o meu escudo. Pega a minha armadura. Só que nós já conhecemos. Porque o que é de Saul é de Saul. O que é de Davi é de Davi. Davi não precisa da arma de ninguém para lutar. Porque Davi vai vencer com aquilo que ele tem. Não, não. Só teve uma irmã ali que pegou. Você não precisa daquilo que é de alguém para você vencer. Você já tem o necessário para vencer. O grande problema é que tem gente valorizando o que é dos outros. E não está valorizando o que é dele. Não, não. Você não pegou. Senão você tinha dado glória. Imagina só. Se a minha esposa. Há 23 anos atrás. Quando ela ia para a igreja. E viu o cantor cantando. O pregador pregando. E olhasse para eles. E dissesse. Era um marido desse que eu queria ter. Hoje eu não estava aqui pregando. Enquanto ela estava na igreja. Havendo alguém sendo usado por Deus. E eu no mundo endemoniado. Bêbado. Prostituto. Traficante. Assaltante. Procurado. Se ela não olhasse para lá. E dissesse. É esse que Deus me deu. Ela teria me largado. Me abandonado. Mas se eu estou aqui hoje. É porque ela valorizou aquele traste de 23 anos atrás. É porque ela acreditou que Deus transformaria a vida daquele traste. X de 23 anos atrás. O que é isso pastor? É retomada de território. É você dizendo que é meu. É meu. É ruim. Mas é meu. É chato. Mas é meu. É perturbado. Mas é meu. Está me atribulando. Mas é meu. Deus. Muda ele. Muda ela. Muda ele. Muda ela. Muda ele. Muda ela. Porque eu quero o que é meu. Toma Davi. Não. Eu já tenho o necessário. Para poder vencer essa luta. Se Deus usou Saul. Com espada. E com escudo. Deus também usa Davi. Com pedra e com funda. Não. Não. Só teve uma irmã ali que pegou. Eu contei um testemunho nos Gideões em 2019. Que viralizou. Quando eu era novo convertido. Pastor Adão. Eu congregava numa igreja em Sacoarema. E aí. Novo convertido. Né. Aprendendo as coisas de Deus ainda. E geralmente esse novo convertido. Sempre senta lá no final da igreja. E um dia irmãos. Um demônio manifestou na igreja. Tinha uma moça lá. Uma senhora. Desse tamanho. Parecia até o gigante Golias. Manifestou. Quando ela manifestou. O obreiro foi pra cima. Só que quando o obreiro chegou perto. Ela deu uma mãozada. O obreiro já caiu rolando. Voaram dois obreiros em cima irmão. Ela fazia assim ó. Voava o obreiro longe. Oito obreiros. Pulou em cima da mulher. Pra segurar ela endemoniada. O pastor. Gritava de cima do altar. Sai. Sai. Eu já estava mirando a porta. Que quem estava saindo quase era eu. Eu disse. Se soltar lá. Eu saio por aqui. Que eu não sou bobo. Daqui a pouco irmão. Ela gosta que eu falo isso. Levantou uma irmã. Missionária Lourdes. Humilde que só. Pobre. Aquelas sandalinhazinha. Rasteirinha irmão. Humilde. Não sabia nem falar direito. Ela chamava Jesus de Jesus. Deus. Ela chamava de Deus. Útero. Era útre. Mas pensa alguém cheia de Deus. Já pensou? Ela levantou. Chegou na frente e disse. Solta. O obreiro disse. É legião irmã. Ela disse. Só sai com jejum e oração. Pode soltar. Hum. Eu já fiquei todo arrepiado aqui. Pastor Adão. Quando soltar a mulher endemoniada. Ela colocou o dedo e disse. Em nome de Jesus. E bota a mão para trás agora. O demônio. Pá. Em nome de Jesus. O de joelho agora. Na mesma hora caiu de joelho. Em nome de Jesus. O sai agora. E saiu na mesma hora. Pastor. Melhora. Porque eu quero dar glória. Você não precisa imitar ninguém. Ser igual a ninguém. Deus vai te usar do jeito que você é. Deus vai te usar do jeito que você é. Se fosse para você ser igual a alguém. Deus não tinha escolhido. Você tinha escolhido alguém. E se Deus escolheu você. É porque você é capaz. Você consegue. Você vai romper. Você vai chegar. Pastor. Não estão acreditando em mim. Mas Deus acreditou primeiro. Meu filho. Então se levanta e vai para a luta. Ele desce. Entra desacreditado. Mas entra com Deus. Tem situação que a gente entra desacreditado. Mas a gente entra com Deus, irmão. Quando ele desce no vale. O gigante diz. Eu vou te matar. Está pensando que eu sou cachorro? Davi olha para ele e diz. Tu pode ter espada, escudo, o que você quiser. Mas eu não estou aqui sozinho, não. Quem me chamou foi o senhor dos exércitos. Oh, meu Deus. Você não pegou, senão você tinha dado glória. Ele está dizendo o seguinte. Olha o que o gigante está dizendo. Tu acha que com esse pedaço de pau tu vai me vencer? Aí sabe o que o Davi está dizendo aqui? É realmente, eu não consigo não. Está pensando que com essa pedra aí tu vai me parar? Aí olha o que o Davi está dizendo pela atitude dele. É realmente, eu não consigo não. Olha o que o gigante diz aí. Quem é você? Ele está dizendo. Tu não é capaz. Sabe o que o Davi está dizendo aqui? Não sou mesmo, não. Mas só que eu não estou aqui por mim, não. Eu estou aqui em nome do senhor dos exércitos. Não, não. Você não pegou, senão eu tinha dado glória. Davi está tirando o dele e está transferindo para Deus. Ele está dizendo. Eu não posso, mas o Deus pode. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. Eu não consigo, mas o meu Deus consegue. Eu não tenho condições, mas o meu Deus tem condições. Eu não tenho entendimento, mas o meu Deus tem entendimento. Sabe o que o Davi está dizendo, Deus? Sozinho eu vou morrer, vou perecer. E o adversário vai contar vantagem por aí. Mas eu estou aqui, quero ser usado por ti. Toda glória é tua, toda honra é tua, adoração é tua, o poder é teu. Ele vai cair, senhor. E todos terão que ver que tu é Deus, que tu é poderoso, que tu é fiel, que tu é capaz. Eu estou aqui em nome do senhor. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga para ele. Tu pode ser conhecido, respeitado. Até idolatrado. Só que o nome de Deus é mais poderoso do que eu tenho. Porque a gente é ser humano. Independente do que passamos para chegar até aqui, nós somos ser humano. Nós temos debilidades. E tem hora que a gente tem que reconhecer. Porque se não reconhecer, morre. Se não reconhecer, fica depressivo. Se não reconhecer, fica ansioso. Porque não é porque você passou por outras lutas, que você vai ser insensível diante dessa. E Deus está dizendo, passa para mim. Porque eu vou cuidar desse negócio aí para você. Olha para cá. Davi coloca a pedra, taca a pedra. Pedra na testa, gigante no chão. Vou encerrar. Gigante cai com o rosto em terra. Pela lei da física. Se fosse a pedra que tivesse derrubado o gigante, o gigante cairia para trás. Salmo 91. O Senhor dará ordem aos teus anjos. Isso aqui é coisa de pregador. Você não precisa acreditar. Isso aqui é coisa de pregador. Eu creio que enquanto Davi está posicionado diante do gigante, Deus já está chamando um anjo. Vem cá. Desce no vale. Porque tem um guerreiro fiel lá com o adversário que está tentando humilhar ele. Isso aqui é coisa de pregador. Eu creio que o anjo desce e posiciona atrás do gigante e está dizendo, taca a pedra, Davi. Manda a pedra, Davi. Faz a tua parte, Davi. Porque a minha Deus já deu ordem para fazer. Era para você ter dado glória, mas deixa para a semana que vem. Quando a pedra bate, o anjo mostra quem é que manda. Ah, e era para você ter dado glória. A força é de Deus, o poder é de Deus, mas a honra é de quem serve a Deus. A honra é de quem serve. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. A honra é de quem serve a Deus. Enquanto o gigante está em pé, o gigante é maior do que Davi. Mas quando Deus derruba o gigante, Davi é que é maior do que o gigante. Oh meu Deus, eu não sei por qual ângulo que você está vendo essa situação. Mas Deus não está olhando no teu ângulo. Deus está olhando de cima para baixo. Essa luta é grande para você. Essa luta é grande para mim. Mas para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Eu não sei se tem alguém aqui que está acreditando. Mas hoje Deus vai virar o jogo a teu favor. Você vai ver que essa luta não é tão grande assim. Esse processo não é tão grande assim. Essa dificuldade não é tão grande assim. Essa luta não vai te parar. O gigante vai beijar a honra hoje. É hoje. É hoje. Eu estou restaurando alguém aqui hoje. Deus está restaurando alguém aqui hoje. Deus vai te colocar de volta no fronte. Deus vai te dar força para você reagir. Quando o gigante cai, o Davi pega a espada do gigante e mata o gigante. Fica de pé, fica de pé. Quem derruba o gigante é Deus. Mas a honra de matar o gigante vai ser de Davi. Não, não. Só teve uma irmã ali que pegou. Quem derruba o gigante é Deus. Mas a honra de matar o gigante vai ser de Davi. A mesma espada que era para tirar a vida de Davi. foi a mesma espada que fez de Davi o maior conquistador da história de Israel. Ele mata? Quando ele mata, olha para cá, os homens que estavam fugindo vão olhar e vão dizer não é possível o menino matou o gigante. Imagina que isso daqui é uma fronteira. O inimigo passou dos limites. Já estava acampado dentro do território. Quando os homens veem que Davi matou o gigante os homens que estão correndo para fugir agora correm para cima dos filisteus. Quando os filisteus veem o gigante no chão e Davi com a cabeça dele na mão e os homens de Israel correndo em direção a eles eles se acovardam e começam a correr. Eles saem do território. Hoje é noite de retomada de território aqui. Quando eles saem do território e o exército de Saúl chega até a fronteira eles não vão festejar. Eles invadem a fronteira do inimigo e eles estou toda arrepiado. Eles começam a perseguir os filisteus até chegar na capital e quando chegam lá eles exterminam de uma vez por todas o exército dos filisteus. bastou melhor porque eu quero da glória. Primeira etapa o inimigo vai deixar teu território. Segunda etapa Deus vai ampliar o seu território. Porque quem pensou que ia entrar no teu território vai acabar perdendo o território dele pra você. Quem pensou que ia tomar teu espaço vai acabar perdendo o espaço dele pra você. Quem pensou que ia tomar teu lugar vai acabar perdendo o lugar dele pra você. Porque enquanto tem pessoas se preocupando com aquilo que é teu Deus está ampliando o teu território. Deus está dando crescimento pra tua vida. eu vim aqui no crato nessa noite dizer se tem alguém aqui que vai reagir vai ter socorro de Deus pra tua história. você restaurando você restaurando alguém aqui você não pode desistir porque maior é aquele que te escolheu. Aleluia eu não sei em que território o inimigo entrou de repente ele entrou no teu território emocional de repente ele passou dos limites na tua vida conjugal de repente ele passou dos limites na tua vida financeira de repente ele passou dos limites na tua vida ministerial o diabo já passou dos limites já ele já foi além dos limites Deus está dizendo lute por aquilo que é teu hoje é noite de posicionamento aqui pastor vai ter pessoas que vão retomar o território esse casamento foi Deus que estabeleceu Deus vai trazer paz sobre a tua casa eu não preciso fazer movimento esse filho é promessa de Deus na tua vida essa filha é promessa de Deus na tua vida o diabo já passou dos limites mexeu naquilo que é teu pra você parar o que Deus te trouxe aqui nessa noite no militante pra dizer você não vai desistir porque o que é teu é teu e ninguém vai quem está entendendo diga glória a Deus pastor eu recebi essa palavra eu já entendi já porque tem horas irmãos que Deus chama a gente pra guerra tem horas que você ou se posiciona ou então você vai perder esses dias nós passamos uma lá na minha casa que eu não vou falar que o testemunho porque tem gente da família que não sabe nós passamos uma nós pensamos que a gente ia perder um dos nossos e a primeira coisa que veio o sentimento é eu vou pedir a igreja pra me ajudar eu vou pedir o povo e Deus disse assim é você a tua esposa no quarto e no monte eu liguei pro pastor Adão chorando é mentira pastor Adão falei pastor ora por mim eu não vou dizer o que que é não mas eu estou passando o pior momento da minha história porque a pior coisa que tem é você ver o diabo tocar em alguém que é teu e você dizer não é possível que eu vou perder mas eu glorifiquei a Deus porque os dias passaram os exames foram feitos semana passada eu tive uma resposta maravilhosa só que hoje quando eu desço do avião a resposta é pai fica tranquilo não é nada demais pai essa luta é Deus te chamando de novo pro quarto de oração essa luta é Deus te chamando de novo pra busca essa luta é Deus te chamando de novo pra intimidade pra comunhão é através do teu posicionamento que esse diabo vai ter que sair e você vai cantar o hino da rai levanta essa mão pra dar glória pastor eu recebi a palavra e eu vou reagir vem aqui na frente agora porque eu vou orar por você vem rápido só quem recebeu a palavra e vai reagir eu recebi eu entendi o que Deus falou comigo eu entendi aonde é que eu tenho que me posicionar eu não vou perder essa guerra estou sentindo uma graça de Deus aqui eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesse lugar tem uma unção diferenciada aqui nesse ginásio pastor pode chorar Deus conhece a tua dor pode chorar pode chorar Deus conhece a tua aflição chora Deus conhece Deus te trata aqui hoje tem gente que precisa vir receber esse renovo de Deus Deus está te capacitando hoje aqui para você não retroceder Deus está te capacitando hoje aqui para você se posicionar porque o mesmo Deus que te prometeu é o mesmo Deus que vai te garantir até o final apresenta essa causa diante de Deus Deus trata dos teus traumas agora Deus cura as tuas feridas agora Deus arranca esse medo essa incerteza de dentro de você o mesmo que te honrou até agora é o mesmo que vai continuar te honrando o mesmo que cuidou da tua vida da tua casa até agora é o mesmo que vai continuar cuidando de você enquanto você está aqui Deus te toca enquanto você está aqui Deus trata enquanto você está aqui Deus renova a tua vida tem um cuidado especial de Deus contigo aqui nessa noite sinta o amor de Deus pela tua vida sinta o cuidado de Deus pela tua vida ó Deus eu quero apresentar a vida dos teus filhos ó Pai o Senhor é Deus que cuida o Senhor é Deus que zela o Senhor é Deus que promete o Senhor é Deus que honra ó Deus eu te peço Deus que o Senhor entre como um socorro presente na angústia desse teu filho dessa tua vida eu não sei Pai em que área que ele precisa retomar o território mas uma coisa eu sei o Senhor é Deus que garante aquilo que o Senhor nos confia ó Deus aqui tem pessoas ó Pai que perderam espaços mas o Senhor é aquele que traz o espaço de volta aqui tem pessoas que perderam coisas o Senhor é aquele que acrescenta muito mais porque o Senhor é aquele que honra os fiéis da terra aqui tem pessoas que estão sendo afrontadas dentro de casa Pai mas o Senhor é aquele que arranca toda a fronte e traz a paz de volta pra aquele lado aqui tem pessoas ó Deus amado que não consegue mais romper ministerialmente Senhor mas o Senhor é aquele que renova que restaura que dá um são que dá sabedoria que derrama intrepidez ousadia Pai pra poder o ministério não paralisar ó Deus cuida dos teus filhos ó Pai ó Deus existe sonhos e projetos que ainda não se cumpriram mas o Senhor é aquele que garante a vitória de quem é fiel Senhor eu te peço entra nessa peleja quebra as cadeias joga por terra tudo aquilo que não provém de ti Senhor e faça algo novo pela vida dos teus filhos faça algo grande pela vida dos teus filhos ó Pai é levar Pai assúria ó Deus eu creio que enquanto nós estamos aqui agora anjos de guerra estão guerreando anjos de peleja estão pelejando e o adversário vai cair vai ser envergonhado Pai porque no final de tudo nós cantaremos o hino da vitória ó Deus abençoa move o teu sobrenatural e honra a vida dos teus filhos ó Pai eu profetizo um tempo novo um tempo de paz um tempo de restauração um tempo de crescimento um tempo de milagre um tempo de unção e eu faço isso no nome que está acima de todos os nomes porque assim eu faço o nome de Jesus e se você crer que hoje é noite de restauração na tua vida levanta a mão direita bem alta aproveita levanta a esquerda também abre a tua boca e dá o maior glória que você já deu aqui hoje pra gente encerrar você vai dar um abraço e pelo menos cinco pessoas e vai dizer pra ela você vai retomar o que é teu abraça cinco pessoas vai abraça cinco pessoas e diga você vai retomar o que é teu quem acredita nessa palavra diga glória a Deus quem acredita nessa palavra diga glória a Deus quem crê que vai sair daqui pra reconquistar diga glória a Deus deixa eu fazer uma pergunta aqui tem alguém aqui que quer renovar uma aliança com Deus pastor eu tava afastado mas eu quero renovar minha aliança hoje tem alguém faz um sinal com a sua mão tem alguém tem alguém que quer renovar uma aliança opa tem uma alma aqui você pode aplaudir a Jesus aí irmãos tem mais alguém tem mais uma alma tem mais outra alma aqui você pode dar um glória aí irmãos tem mais uma alma pra Jesus tem mais uma alma aqui tem mais alguém pastor eu vou retomar o que foi perdido tem mais alguém não estenda as suas mãos aqui a frente ó Deus eu apresento o teu filho a tua filha que nesse momento diante desse altar se rendem ao teu poder a tua misericórdia a tua graça não há nada impossível pra ti Senhor o Senhor é Deus que quebra cadeias o Senhor é Deus que liberta tem uma jovem chegando aqui também Senhor o Senhor é Deus que muda a história o Senhor é Deus que traz de volta aquilo que parecia perdido Senhor eu repreendo todo o mal contra a vida deles todo o embaraço todo o empecilho ó Deus que haja perdão da tua parte Senhor pra eles o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida e que haja restauração na vida dos teus filhos Pai é o que eu te peço crendo na vitória em nome de Jesus e se você crê se alegra aplauda e glorifica Deus Deus abençoe vocês tá bom vai a luta Deus é com vocês amém quem tá feliz com Jesus diga glória a Deus irmão você pode se assentar em nome de Jesus eu já vou passar o microfone aqui a nossa irmã já vai louvar mas eu preciso fazer algo aqui irmãos porque eu cheguei aqui eu vi o pastor Adão Guerriano aqui por uma causa nobre existe muitas responsabilidades a serem honradas existem muitas responsabilidades um congresso dessa envergadura aqui não é coisa fácil de se realizar só que eu entendo pastor Adão que esse congresso aqui é a oportunidade que Deus dá pra pessoas para serem restauradas renovadas para serem levantadas curadas transformadas e para serem abençoadas também você que veio aqui a frente irmãos diante de uma atitude eu tenho certeza que Deus vai te dar condições de você retomar o território só que existe pessoas aqui que tiveram o território financeiro invadido pelo adversário eu vou dizer um negócio aqui com todo o temor do mundo irmãos com todo o temor do mundo foi num culto de missões como esse dessa mesma envergadura que há 12 anos atrás eu tive a minha vida financeira mudada foi num culto de missões como esse aqui há 12 anos atrás eu tive a minha vida mudada perdão irmãos há 10 anos atrás ano de 2011 2013 uma ministração da palavra um pastor ministrou uma oferta naquela noite e eu tive coragem de romper naquele dia e fazer o que eu nunca tinha feito com missões eu posso dizer algo aqui irmãos porque Deus conhece meu coração eu não sou itinerante eu prego com misericórdia eu nem me considero um pregador eu sou alguém que falo de Jesus tem gente muito melhor que talvez não tiveram a oportunidade que eu tive o que eu sou é pastor de igreja eu sou aquele cara que meto a mão na massa que vou pro Ceasa buscar doação pra poder distribuir na comunidade a gente vai pras bocas de fumo trata na escracolândia esse daí é o meu chamado e eu sei a responsabilidade que é ministrar uma oferta em cima do altar só que enquanto eu tava aqui ministrando o senhor falou meu coração que ele quer que pessoas que estão aqui hoje possam romper na sua vida financeira e é necessário você tomar uma atitude hoje aqui mediante uma oferta que eu fiz naquele congresso missionário Deus começou a mudar minha vida financeira eu me lembro pastor Adão que numa sexta-feira pastor Anderson saudoso pastor Anderson do Carmo ministrando ministrando no ginásio dos gideões eu endividado naquela noite no meu cheque especial ele ministrou uma oferta de mil reais e eu fui lá e fiz sem ter condições quando eu voltei pro meu lugar ele disse irmão tem quatro pessoas aqui que Deus não quer destravar só a vida financeira não quer destravar também a vida ministerial e eu fui lá no vermelho e fiz mais uma oferta de mil reais no outro ano eu fui pregador daquele congresso junto com o pastor Adão Santos eu me recordo como se fosse hoje na época do DVD o primeiro DVD mais vendido Marcos Feliciano segundo DVD mais vendido daquele ano pastor Gilmar Santos terceiro DVD mais vendido daquele ano pastor Adão Santos e quarto DVD mais vendido daquele ano pastor Bruno Rassano Deus começou a mudar minha história a partir da minha hoje eu sou empresário pela misericórdia de Deus hoje eu pastorei eu viajo o Brasil e o mundo pregando a palavra de Deus e naquele dia ali Deus destravou o que estava travado na minha vida financeira através de uma oferta missionária eu sei que tem pessoas aqui que precisam destravar na vida financeira e o Senhor ele falou algo ao meu coração aqui irmãos eu já passo o microfone agora que nós vamos fazer uma oferta agora pra você poder romper os limites na tua vida financeira quem crê nessa palavra diga glória a Deus quem crê nessa palavra diga glória a Deus será que hoje aqui irmãos agora aqui tem pelo menos 20 pessoas que pudessem liberar uma oferta de 100 reais ou 40 pessoas que pudessem liberar uma oferta de 50 reais aqui eu sei que tem eu não vou pedir pra você vir aqui na frente porque eu não preciso ver pastor Adão não precisa ver o que precisa nesse momento é que Deus veja a tua atitude e se você crê na voz desse profeta aqui irmãos você pode fazer porque Deus vai te honrar pastor não tem condições de fazer mas eu vou fazer mais uma oferta aqui agora porque eu creio que essa oferta vai destravar na minha vida quem crê nisso diga glória a Deus você pode pegar uma oferta aí agora tem pix pastor tá ali o QR Code tá amém pega aqui o QR Code tem cartão cadê os obreiros aqui irmãos cadê os obreiros o QR Code tá atrás das cadeiras eu vou passar o microfone aqui agora ao pastor Adão mas você vai pegar a tua oferta aí agora você vai fazer eu sou o primeiro que eu vou fazer meu celular tá ali dentro carregando mas eu sou o primeiro que eu vou fazer sempre eu não ministro nada daquilo que eu não acredito eu acredito que Deus tem algo financeiro pra minha vida e se você crê nisso faça porque quem tá falando aqui pra você é um profeta que tem propriedade com Deus e Deus tá querendo romper na tua vida financeira nessa noite quem crê diga glória a Deus quem tá feliz com Jesus diga aleluia pega aí tem um pix aí pode fazer o pix você que vai fazer a sua oferta em dinheiro vai ter um obreiro aí pra poder recolher a oferta isso as obreiras já podem passar já em nome de Jesus pode passar vai fazendo a tua oferta é com você e com Deus apresente uma causa financeira diante de Deus não apresente cura nada apresente uma causa financeira fala Deus eu preciso que o Senhor me ajude nessa causa financeira eu preciso romper essa causa financeira você que tá pela internet também faça porque Deus vai te honrar amém Deus abençoe a tua vida aplauda e glorifica Jesus militantes missionários vão avante a serviço do reino eu preciso que o Senhor me ajude me ajude eu preciso que o Senhor